Olha como que tá ficando a minha parede. Eu vou fazer até aqui só, porque eu vou colocar umas bancadas aqui, então não compensa fazer para baixo, ó. Tá ficando assim, aqui já tá bom. Aí depois eu mostro para vocês como que vai ficar prontinho, né? Aqui tá secando ainda. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui no nosso canal. Eu sou a Luciana, uma brasileira vivendo numa aldeia em Portugal. Moro aqui no interior do Porto. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia-a-dia aqui na Casa Nova, né? Tendo que pintar. Eu tô fazendo essa obra de arte aqui na parede, tá? E vou estar mostrando para vocês. Tem novidade, tivemos uma visita ilustre, tá? No decorrer do dia que a gente estava aqui, que a gente não esperava receber essa visita, certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, já deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para vocês estarem recebendo todos os nossos conteúdos. Compartilhem o vídeo com amiguinhos, com familiares. Assim a nossa família vai crescendo cada vez mais, tá? Muito obrigada. Vocês fazem parte da nossa família, da família Cavaleiro em Portugal. Vamos para o vídeo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Gente, olha o que veio visitar a gente Olha que beijo Alguns chamam de cachorro do mato E outros chamam de raposa Falar bem a verdade, eu não sei bem o que é E a nossa quinta fica bem no meio Da aldeia Casas pra todos os lados E esse bichinho ilustre veio visitar a gente A gente jogou algumas coisas ali Alguns restos de fruta E casca de ouro E ele foi direto na casca de ovo Sabe? E olha como eu tô bem perto do bicho Como ele é bem manso, sabe? Pelo jeito Ele tá bem acostumado a passear por aqui Porque ele tá bem mansinho Em nenhum momento ele estranhou Ele viu a gente Ele olhou, ele viu que a gente tava ali E ele ficou ali se exibindo E pra ele tava tudo certo Tudo bem Bem tranquilo O Dixon tava ali fazendo barulho E ele tava bem de boa Que coisa, né? Nunca imaginava E ele tava na porta de casa, gente Acho que eles sentiam cheio de comida Sei lá E tava lá na porta de casa Aí eu vi eu sobre a porta E ele saiu Mas saiu andando Saiu caminhando Numa boa Bonitinho 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 Então, gente Aos poucos eu tô eliminando Essa parede Eu finalizei ela Olha como que ficou Aqui tá um tanto de bagunça Que a gente trouxe A gente tá colocando tudo aqui Pra depois trazer os móveis E a gente tá organizando, né? Porque ainda tô finalizando a pintura Aqui na parte de baixo Eu não pintei Porque aqui vai bancada Aqui eu tô querendo fazer O meu ateliê Então, por isso que eu tô pintando Assim, todo diferente E ainda falta pintar Essa parede E ainda falta pintar Essa parede aqui Dos fundos Então, tá ficando assim, ó Aqui eu vou mostrar O quarto dos meninos A luz tá A luz tá bem Clarinha Bem clarinha não, né? Bem escurinha Então, eu pintei Essa parede aqui De um azulzinho Pra vocês não dá pra ver direito Aí, eu acho Um azulzinho E aqui pintei De cinza E de cinza Ó Então, aqui já nós Começamos a montar A cama deles Aqui também tem um tanto De coisas Que a gente vai trazendo E vai colocando aqui Como aqui já tá finalizado E é isso Vou finalizando Esse vídeo Com essa imagem Aqui do meu Do meu não, né? Da minha varanda Um pouquinho pra vocês Já deixem o like Pra quem não deixou ainda Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo Tchau